Olá pessoal, beleza? Aqui ó, vou fazer um outro cortezinho aqui da Buroc. Vamos fazer aqui na forma bem simples, pode chegar aí. Aqui ó, uma colherzinha de manteiga, tá bom? Enquanto ela vai derretendo aqui, o que a gente faz? Jogo rápido, vamos abrir aqui a pecinha, cuidado pra não se cortar. Short, legal. Bacana, né? E aqui ó, com uma manteiga dourada rapidinho. Fogo alto, legal? Vou selar ela nos dois lados, daqui um pouquinho eu volto aí pra mostrar pra vocês. Aqui galera. Ó. Fica até um espetáculo. É assim que eu quero dela. Aqui ó, colocar um pouquinho de sal temperado, tá legal? Eu vou forçar muito no sal, então tá bem tranquilo. Vou sair brincando aqui com essa pecinha aqui ó. Se você se inscreve no canal, curte e compartilha também com a galera, né? Diminuiu um pouquinho o fogo, tá? Pra acabar de selar ela aqui. Coloquei o nosso salzinho, vamos escorar aqui a pecinha e vamos trabalhar devagarinho agora com ela. Pessoal, como é que tá a pecinha? Bem selada, né? Todos lá. O que que a gente vai fazer agora? Boa dose de tachado. Legal? Os sabores aí... Misturar, tá bom? E tirar a volta aí. Aqui gente ó, o resultado aqui ó, a manteiga com a cachaça. Bom, peguei cebolas aqui, grosseiramente cortadas, tá? Beleza? Cuidado pra não se machucar, cuidado com as crianças na cozinha. Não vou tampar isso aqui, por quê? Quero que as cebolas dorem rapidinho e como esse pote é fino, ele vai ficar pronto rapidinho também. Tá bom? Ó, pode trabalhar agora em pão baixo. Tá legal? Já volta aí. Já finalizando também esse pote. Virei aqui a cebola e já tá em fase de finalizar ele ó. Galera, aqui a gente finaliza ó, tá bom? Ó, a coloração disso aqui como ficou. E agora empratar ele pra gente tirar a cola. Fala aí galera que curte o canal Receitas do Pedrão. Chega perto aí, hoje fizemos aqui short rib da DROC, olha só a suculência dessa peça. Fizemos aqui salteada na manteiga e na cachaça, uma cebolinha também, olha só como ficou. Top né? Tchau. Tchau.